O fato ocorreu na tarde de ontem em Biguassu, região de Santa Catarina, envolvendo dois carros e um caminhão. O motorista da picape branca acerta a traseira do caminhão, que logo em seguida perde o controle e bate no muro da BR-101, sentido Blumenau. O carro branco que estava indo na direção contrária perdeu o controle após partes do muro atingirem o veículo. O motorista sofreu apenas ferimentos leves.